Olá pessoal, eu tô mais vindo com vocês e hoje eu vou jogar Roblox! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Roblox hoje no canal! E esse Roblox de hoje é um pouco assustador! É Peppa Pig, só que não é Peppa e o George, gente. Olha só, é o anjinho do mal juntando pra brigar. E desceu direto! Ele caiu lá embaixo. Ó, esse aí é o bonzinho. É. Esse aí é o humano. Esses aqui, gente, 9, 8, 7, mas ainda tem 10 minutos. Ainda foda, 10 minutos ainda. Será que a gente consegue pegar com o avião? Não tem avião, não. Ah, a manga rosa. Ali, ó, tem a manga do mal e o anjinho. Verdade, sobe aqui, ó. Tapete mágico. Ali eu peguei esse aqui. Até a nuvem. Balão. Vamos lá. Olá, bichinho. Nossa. Ah, meu Deus, que susto. Ah, mas esse daí também baixa, ó. Ele tá com bastão, ué. Nossa, eu vi ele sem cabeça. Olha lá, o outro nasceu aqui, ó. Oi. Ah, tá levantando a cabeça, hein? Aqui, vamos ver aqui. Que isso? Tá todo mundo tapete. Dos meninos. Olha. Aqui é o quarto dos meninos. Galerinha, lembrando, você começou a assistir esse vídeo aí, ó. Já deixa o seu gostei. Aplica aí no dedinho pra cima e deixa o seu joinha pra gente. Que ele representa muito, tá bom? E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal de Holy Christine Games. Vamos lá, gente. Por aqui. Essa casa tem tipo um algodão doce em cima, né? Um algodão doce? É. É um... É, parece, mas é uma árvore de rosa. Árvore rosa. É, existe a árvore rosa. Existe, existe. O IP tem de todas as cores. Tem rosa, tem amarelo, tem lilás, tem branco. Azul. Isso, azul. Então tem todas as cores. Vermelho. E a coisa mais linda é o IP, gente. Se você não conhece o IP, pesquisa aí. Você vai ver que árvore linda. É, muito linda. O IP floresce na primavera, sabia? É. Chega na primavera, tem IP pra todo lado. É. Bem florido. Destruiu ele! Olha! Quem destruiu ele? Conseguiram? Quem destruiu ele, me diga. Olha lá! Ele tá com a espada! É verdade! Nossa! Será que é o criador? Ela é ferinha, hein? Ah. Olha lá. Ah, não me machucou, por favor, amor de Deus. Não, ele tá pra lutar com... Ué, você também tem que fazer isso. É o super heró Peppa Pig. Então, mas você também tem que ir pra luta. Mas eu não tenho espada. Onde é que acha? Não sei, não. Lá em cima na loja. Ah, eu acho que ele escolheu por aqui, ó. Explosão. Olha lá. A espada, mas só que ele é de Robux. Ai! Ah, não tem nenhuma semelha, gente. Gente, tadinho. Peppa, você tem. Você não tem nada. Ah, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Mas eu... A gente precisa de alguma coisa, gente, pra derrotar a Peppa Pig. Não tem. Esse é só pra fugir. Aí, ó. Mãe, esse aqui é Robux também. Ah, que chato. É. Olha lá, ele derrota tudo. É verdade. Nossa. O espetinho... Olha só, já sei. Eu consegui ganhar isso. Hum. Mas não é por aqui, com Robux. Vou escrever alguma coisa aqui. Não, isso aí é pra convidar amigos. Aqui você convida. Não, mas dá pra escrever, ó. A gente tá aqui, ó. Mas você vai... Mas você vai escrever o quê? Vou escrever meu nome. Não, filha. Aí é pra convidar as pessoas. Então tá bom. Você convida aí as pessoas pra você convidar, tá vendo? Aí você convida. Isso. Aqui a Emily, ó. Mas ela acha que tá offline. Pronto. Já foi. Todo mundo. Não, já foi. Tá bom. Pronto. Não aceitou. Você não convidou a Emily. Isso. Convidei. Pronto. Agora fecha. Mas eu quero tapete, mãe. Você ainda não entendeu. Mas aí não é pra tapete. Aqui é pra você convidar amigo, meu amor. Só deixa eu mostrar pra você. Aí demora um pouquinho pra aparecer o tapete. Mas o que você tá escrevendo aí? Que isso? O que você escreveu ali? Aí, ó. Ganhei o tapete. Ah, meu Deus. É porque você convidou. É. Convida o amigo e você ganha algo. Ah, meu Deus. Socorro, por amor de Deus. Eu tava atrás de você. O do mal tá em cima da cabeça do anjo. Ai, meu Deus. Ai. Olha lá. Como é, gente? Sai. Nossa, eu pensava que esse outro era bonzinho. É, mas não é. Olha, é bem baratinho, mas não quero. Tem que ir pro meio da ação. Ação. Uhum. Ah, meu Deus. Ó. Caiu de casa no chão sozinho. Olha lá, mãe. Caiu de casa no chão. Parece mais gente, né? É. Oi. Tá, papai. O que é isso? Olha lá, pulando. Vem, 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 vem. Ah. Caiu. Nossa. Agora eu voltei. Caiu direto. Nossa, cadê a cabeça? Olha lá. Tá pior. Olha lá, olha lá. Olhando pra... Caiu. Caiu. Eita. Ah, tem dois me seguindo, gente. Tem. Aí dá uma sorte de cair. Nossa. Ela passa direto. Cadê ele? Ah, meu Deus. Mas tem perto de mim. Aí, ó. O caderninho acaba aqui um batendo no outro, ó. Ah, o outro não era pra ser bonzinho? É. Mas ele é do mal. Tá vendo que ele tem um bastão? Uhum. O outro... Aquele outro, ele é bem pequenininho. Você entendeu? Aquele era pequeno. Então, era um bonzinho. Era a gente. As pessoas. Uhum. Entendi. A barra do vermelho tá bem pouca. Não, não é a minha, não. Não, do vermelho. Da pepa vermelha. Da pepa vermelha? É, a barrinha dela tava bem pouca. Galerinha, temos um segundo canal. Jogando com o Cristine. O que foi isso? Ele tá subindo lá em cima da árvore. Senão ele vai derrotar todo mundo que nascer. Dá uma passadinha lá, se inscreva no canal, deixa o seu like lá também. Temos vídeos diariamente lá, tá bom? Lá queremos atingir a meta de mil inscritos. E só vocês podem nos ajudar, tá bom? Segundo canal, Jogando com o Cristine. Carinha, olha. Ah, ficou uma das carinhas. Olha o meu rosto principal, olha. O seu tá lindo já. É. Olha o meu rostinho aqui, ó. Ai, não! Sai, ó, viu? Você se distraiu. Eu caí sozinha. Eita. O que é essa? Ai, meu Deus. Eita. Cuidado. Quer usar o... A nuvem? Ah, que legal. É a mesma coisa. Mas só que é diferente. Isso aí fica em pé. É. Isso aí é mais difícil do controlador, não? Não, mas eu consigo de boa. Olha lá. Atrapalhou eu, hein? Ai! Nossa, o tamanho desse daí? Você viu? É um bonequinho. Nossa, cadê a cabeça do branco? Ele tá... Ele tá... Olhando pra cima. Por isso. Ah, tá. Aí fica estranho. É, fica estranho. É, fica estranho. Ai, meu Deus. Só não bate em mim, socorro. Ah, pequenininho ali, ó. É o pequenininho, viu? É o humano. Eu vi. Tá fantasiado de Peppa também. É, Peppa Angel. Ah, Among Us. É o aparelho, Amor. Que isso, gente? Não conseguiu me acertar. Você não conseguiu me acertar. Não me acertou? Eita! Desmontou toda. Que isso? Virou um Lego. Leguinho. Vou escrever de novo pra conseguir um tapete. Tapete ouro. Acho que não é isso. É convidar. Filha, convidar. Não é escrever. Aí, ó. Viu? Não, mas logo, logo vai aparecer. Aí, ó. Apareceu. Ah, meu Deus. Gente, ela já sabe todos os truques desse Roblox. Cadê? Eu vou testar isso aqui, gente. Que que é isso aí? É, a gente também vai pro... A gente voa, mas esse aqui é meio estranho. Ah, tá. Entendi. Uhul. Vou pro céu. Eita. As nuvens, gente. E o som lá em cima. Brilha tanto. Não, bota lá pra Peppa. Nossa, ele tá bugado. Tá mesmo? Mas ele bugou rápido. Aí cai. Tem como ir pra baixo, gente. Ó. Que bug é esse? Ah, tá. Você foi pro baixo do mapa. É. Bem pequeno esse mapa, mas é muito... É, bem pequeno mesmo. É bem pequenininho, mas é bom. É, mas é legal. Gente, se quer achar a Peppa e... Mas só que a Peppa do anjo é a Peppa do mal. Escreve assim. Peppa anjo, Peppa do mal. Não é isso não. É outro nome. Eu vou colocar o nome lá no vídeo, porque aí a galerinha encontra. Galera que quiser jogar, consegue encontrar. Sim. Pelo nome correto, gente. Cadê a Peppa anjo? Pera lá embaixo também. É porque também tem outros jogos da Peppa aí também, né? É. Esse aí é um dos. Mas tem outros também, viu gente? É. Tem a Peppa e o George. Tem a família toda. E tem vários. Nossa, essa casinha rosa ali, a casinha da árvore rosa ali é bonitinha. O que eu consegui, gente? Eu apertei alguma coisa e não sei onde que apareceu essa aqui, gente. O que? O tapete? Uma mala transparente. O que? Você tinha pego. É, mas esse aqui é diferente. Olha que legal. Eu costei, gente, na árvore. Olha que legal. Eu costei na árvore, gente. Eu costei por aqui. Aí apareceu essa aqui, gente. O que aconteceu? Gente, que estranho, hein? Olha lá. Nossa, olha o tamanho do Among Us. Olha lá, mostra lá. Cuidado. Não me acerta. Não vai pra escada não, hein? Vira pra ela. Vai embora ali. Não. Não pode subir na árvore. Aí. Vem, 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 vem. Nossa. Eita. Coitada do Among Us. Na principal, no jogo da Peppa, o anjo vira do mal por causa da batata. Ai, subiu, 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 subiu Ai, subiu, subiu, subiu Socorro Eles vão derrotar todo mundo Cadê? Cadê? Desceu Desceu Gente, o principal, a batata É... Venenou o anjo pra ficar normal No jogo deles Por isso Olha lá Revolução esse motivo Nossa, tem dois Amongas aí? Dois Amongas rosas Ronzinha Quer virar uma Amongas? Eu não Olha, é um parkour É um parkour pra subir nessa aqui Olha, que legal Um bichinho Eu não percebi que tinha um bichinho Deixa aqui Ele... Ai Olha, que legal E segue a gente É, é verdade É uma Amongas bonitinha Girando a nossa cabeça, gente Ah, ué, você tem que treinar um pouquinho também pra jogar Quem? Eu? Vou ver Tenta alguma vez aí Eu? Tem Não Mas sem descenexado Tenho medo dessa pepa Tenho pavor Depois do mapa que não tem nada A luva do filme A luva do filme Do filme Vingadores Vingadores Eita Eita Nossa, tem um em cima da cabeça da outra, gente Que isso? Ai meu Deus Ai 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 Olha lá Mondinho das pepas Ai, você ficou com a Amongas, né? É Eu fico com a Amongas, gente Ah, que legal Bom, é isso Pra gente não deixar o vídeo muito, 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 muito grande Ó Não me quero comprar esse aqui não Ai, ó Esse aqui é o bonzinho Esse aqui é o bonzinho Bom, gente O jogo Roblox é isso, né? É um aplicativo de jogos Tem vários jogos dentro do Roblox De tudo Tem de tudo um pouco A Julie joga muito Roblox Ela joga bastante Julie Santos 10 no Roblox Pra vocês adicioná-la Tá bom? E não se esqueça aí de deixar o seu like pra gente, viu? Porque é importantíssimo Você que não é inscrito Você se inscreva no canal Segue a gente lá no Instagram JulieCristineGames E segue também o segundo canal Da Julie Chamada Jogando com Cristine Tá bom, galerinha? Então, gente Foi esse vídeo Pra deixar o vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.